Capoeira Quem diria que essa arte, essa luta brasileira Se espalhasse pelo mundo dessa tal maneira No futebol é seu garincha, é dadá e rei, pelé na capoeira É mestre bimba, é pastinho e seu maré Mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, parceiro da cor Mandigueiro, Brasil, capoeira, menino, foi quem me ensinou Mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, parceiro da cor Mandigueiro, Brasil, capoeira, menino Menino que ensinou, que te deu essa parecida, joga com os pés Seu cabelo em volta de barriga, descei na esquiva Saí na negativa, meia lua armada, saí na cocorinha Tombo da ladeira, menininho luta é essa É capoeira Tombo da ladeira, menino onde ela veio É brasileira Tombo da ladeira, menino que luta é essa É capoeira Tombo da ladeira, menino onde ela veio O Laila, 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 o É capoeira, quem diria que essa arte, essa luta brasileira Se espalhasse pelo mundo dessa tal maneira O futebol é seu garincha, é dadá e quem pelé Na capoeira é mestre bimba, é pastinha e seu maré Mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, parceiro da cor Mandigueiro, Brasil, capoeira, menino, foi quem me ensinou Mundo inteiro já ouviu esse toque rasteiro, parceiro da cor Mandigueiro, Brasil, capoeira, menino Menino, quem te ensinou, quem te deu essa malícia de jogar com os pés Tocabeira e bota, barriga, desceira e esquiva Saí na negativa, meia lua armada, saí na coparinha Pupo da ladeira, que ele não derreça, é capoeira Pupo da ladeira, que ele não derreça, é brasileira Pupo da ladeira, que ele não derreça, é capoeira Pupo da ladeira, menino, que ele não derreça Ulai, lai, 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 la Legenda por Sônia Ruberti